olá galera meu nome é rodo fernandes do canarildo alemão tudo bem gente pessoal eu tô numa chacra aqui e resolvi fazer esse vídeo para mostrar pra vocês aí a nossa riqueza que deus nos deu ó olha que maravilha gente área de mata né aqui tem algumas alguns pés em algumas árvores de buriti e olha que silêncio só escuta as árvores cantando maravilha gente de vez em quando eu venho para cá é inclusive aqui até uma chácara do meu irmão aí eu venho para cá para refrescar a cabeça um pouco esse período aí que a gente está passando né de tanta tristeza aí com muita nessas só essa pandemia aí tá deixando a gente cabeça quente a gente tem que caçar um local para gente refrescar um pouquinho a cabeça aí nas minhas horas de folga eu venho para cá mas meu irmão a gente fica aqui refrescando a cabeça ele tem uma uma chácara aqui e eu aproveito quando ele vem para cá e vem com ele mas muito gostoso gente ali a chácara dele aqui escuta de tudo até saracura cantando o canário da terra aqui tem muito mais muito tem tisio tem papacapim coleirinha né tico tico rei tico tico rasteiro que tem de tudo eu queria mostrar para vocês e tá dividindo esse momento com vocês aí tá bom vídeozinho diferente aí para tá né aliviando um pouco aí o estresse fiquei com Deus gente um abraço tico 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 t